MÚSICA Senhoras e senhores, os torcedores agora ficam em pé para ouvirem a execução do hino da UEFA Champions League. MÚSICA Acerta o seu aí, que eu arredondo o meu aqui. Está valendo! Inverteu a bola. Foi boa, boa. Muito boa a interceptação. Salvou o time na hora certa. Ele deu um chute forte para frente. Seferovic. Esse cara é grosso mesmo. Ele não solta a bola de jeito nenhum. O que eu vou dizer lá em casa depois desse cruzamento horripilante? Não era hora de cruzar, né? Acabou se afobando. Que bola metida na ponta, hein? Olha a chance. Ele pode marcar. Olho no lance. Pela Santa Piridita de Barba Roxa. Essa foi por muito bom. Isso que é timing. Isso é que acertar o tempo do bote, o tempo de bola e acabou salvando o time. Ficou com ela na direita, mas vai fazer o quê com ela, professor? Levar para casa? Estamos chegando a metade do primeiro tempo e ainda ninguém chutou a gol. Parabéns aos envolvidos. Abriram a bola lá no meio fio e a coisa pode ficar boa. Bem feito. É isso aí. Futebol é equipe, cara. Você não pode fazer nada sozinho. E pega a bola e leva para casa. O que você vai dizer lá em casa quando você chegar? O que você vai dizer lá em casa? O que você vai dizer lá? O que você vai dizer lá? Cêferovic. A Baira pela lateral. Tarap. Que tirou o baixo! Que defesaça do goleiro. O goleirão salvou os companheiros. de defesa que bobearam no lance. Caramba! O Benfica terminou muito bem o primeiro tempo. Se mantiver esse pique, pode conseguir uma grande vitória. O Benfica dominou todo o primeiro tempo, mas o placar não refletiu isso, não. Mas ainda tem toda a segunda etapa para fazer diferente. Ih, se for deixar o cara ir até o gol, faz a falta, faz a falta! Bateu para frente. Sensacional o passo. Vai na samba! Vai na samba! Mandou por baixo. Mandou por baixo. Essa aí vai para a boquinha da garrafa. Aí não acertou o Kokorochi, não. Fica mais fácil atacar, cruzar, jogar, fazer tudo com uma defesa frágil como essa. Se não reforçar a zaga, pode se complicar ainda mais. Mudou de longe para a cozinha. É passar voando pela direita. Venceu. Mandou ali pela esquerda. Jogou a bola lá na ponta. Casilda. A defesa está toda reganhada lá na ponta. A bola foi por baixo. Espetou. Olhe o perigo. O Ziba subiu. Não entrou por um milímetro essa bola. O Ziba subiu. Ninguém tira a bola dele. Leva para casa. Meteu por baixo. O cara vai cruzar assim. É melhor não cruzar. Opa. Quem vai pegar essa criança aí? Olha só o lançamento do menino. Olha só o lançamento do menino. Preparou. Que bola. Agora está entrando. Olha aí. Olha aí. Olha aí. É. E esse que é um gol de morte súbita. Não tem como reagir. O sensacional para quem faz e um horror para quem toma. Sobrou ali no bate e rebate. No sobe e desce. E ele não pensou duas vezes. O catapimba. A defesa não conseguiu afastar. E a bola sobrou para o atacante. É o típico gol que tira qualquer treinador do sério. Quando não tira do trabalho. E agora, hein? E agora? Será que essa daí dá para beijar? Viu e fechar o caixão? Viu! 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 Quin por... Isso é que eu vou contar uma coisa para você. No meu tempo, eu fazia isso. Tch! Fácil! Viu! Não há tempo para mais nada. Fim do jogo! Quem jogou muito foi a defesa. Mesmo assim, tomaram de 1 a 0. Do jeito que esses laterais estão sofrendo, eles não vão conseguir dormir direito hoje. Acesse o nosso site.